Olá amiguinhos, aqui quem fala é o dia do canal Encarnador Chaparro, do que vocês para mais um episódio do nosso Packs ao Luxo. E é isso aí pessoal, estamos aqui para mais um episódio, a gente vai começar logo dando uma olhada na nossa pera de transferências. Vendemos uma porrada de coisa, uma carta, uma porrada de contrato aqui, carta de posicionamento, vendemos também mais nada porque o resto ainda está vendendo. Mas é isso aí, vendemos muita coisa, estamos aí com 26 mil coins, vamos tirar todos os itens vendidos aqui, depois eu vou botar mais alguns contratos para vender, não se preocupem. Outra coisa que a gente tem que ver é que a gente não tem como abrir o pack agora, a gente perdeu o último jogo, vocês bem sabem. Mas vamos lá, vamos direto para a partida, que é a parte mais divertida do vídeo, pelo menos eu acho. Vamos lá, vamos dar uma olhada, a gente está ainda com o Juan Mata aí. Uma bosta! É, eu não sei, eu vou testar mais uma vez aí o time com o Juan Mata, vamos ver se ele engrena nessa partida, a próxima partida que a gente fizer aqui ou não. Vamos lá, vamos jogar assim mesmo com o cara aí, com o pessoal, com esse fitness aqui. Vamos lá, vamos para o jogo, vamos tentar mais uma vitória. Meu adversário é o Pablo UFC, olha lá, será que ele está trabalhando com a Léa Música? É, vamos olhar no time dele. Sturridge, Sanches, Schurle, Di Maria, Rooney, Fabregas, Onuoha, Company, Moreno, Walker e DG aqui de maço, de maço aí da Barclays, né cara? Vamos lá, time forte. Vamos tentar pegar essa velocidade que ele tem aí no ataque e vamos tentar pará-la. E também usar aí o nosso time para conseguir a vitória, fazer gols aí com a dupla. Close! E o VT, vamos para o jogo. Nossa, nossa, vai! Opa! Ah, quase, mano. Olha o Sturridge. Ai, droga! Pega o Sturridge, que ganhou. Tu, xiriches! Espetacular. Vamos lá, mais uma vez. Não, agora eu tomei o gol. Pegou o Sirigo. Meu Deus do céu, vai, Sirigo. Quebrou o pescoço ali do Danilo, eu acho. Meu Deus do céu, coitado. Mas pelo menos a bola é nossa. Boa, boa, Paulinho. Bolão, bolão. Olha o Juan mata. Bombasso para o Close. Chegou batendo e fez o gol. Miros Velho. Está lá para abrir o placar. Boa jogada. Bom passo do Juan mata, hein? Olha só. Será que o Juan mata vai se provar aqui nesse vídeo de hoje? Será? E olha lá, a finalização do Miros Velho é impecável, né, cara? Espetacular. 1x0, o Miros Velho. Boa, Eliá. Vamos lá, vamos lá, o Juan mata. Mata. Olha lá, que isso, falta? Que isso, juizão? Que sacanagem. Puta drible que eu dei no cara ali. Nossa senhora. Vamos lá. Olha o Juan mata. Que bola para o Iovetit. Puta merda. Puta merda. Vamos lá. Boa. Quero Paulinho. Fecha alguém. Boa, Felipe Luiz. Vamos lá. Olha o Juan. Nossa. Sobe um só. Por que que dominou? Apertei para sair. Chega. Meu Deus. Vamos lá. Apertei para sair. Apertei para sair. Atira. Em cima da linha, gênio. Olha lá, olha lá. Não, Paulinho. Que isso, velho? Pua, xeriches. Vamos lá. Vai um só. Hum, tomei. Que bosta, cara. Que bosta, velho. Ai, que saco esse gol, viu? Os caras vão correndo torto. Ninguém dá corpo a corpo. É todo mundo trouxa. Olha lá. Olha que foi o outro, cara. É, é, é. A hora que a zaga dá uma despirocada. Se você não prestar atenção. Vai tomar no cu, na cara do cara. E por que você já? Boa, close. Não, não. Agora eu vacilei. Pega o Romata. Com o L.A. De novo, não dá o dinheiro. Não quero o Romata. Tá pra fora. Puta merda. Pênalti. Dá onde? Pênalti e cartão amarelo. Pra quem? Por honra. Ele deu o carrinho no cara que cruzou no L.A. Provavelmente, né? Vamos ver. Ah, foi pênalti. Sim, foi pênalti. Sim. Mais ou menos. Se preparou. Bateu. A bola que cruzou. Vai alguém. Não acredito. Se fodeu. Não acredito que bateu na trava essa porra, velho. Mas que azar. Vamos lá, Romata. Olha lá. Oco. Por que, velho? Por que eu não consegui selecionar o Close, cara? Por que ele cabeceou sozinho? Eu não queria que ele cabeceasse. Eu ia dominar ali, cara. Puta merda. Ele selecionou o outro cara que vinha de trás. Ah. Empate. Bosta. E bosta. Tanta chance desperdiçada. Ai, que raiva, viu? Valeu, valeu. Bom jogo. Ai, ai. Tem que aprender a controlar melhor minha zaga. Valendo. Um a um. Empate. Pelo menos não foi derrota. De novo, igual eu falei antes. É. Meio bosta, né? Mas beleza. Olha aí. Romata, melhor em campo. Parabéns, Romata. Deu assistência. Tá valendo. Vai. Ganhou aí o seu lugarzinho aqui no time, então, hein? Vamos ver. Eu ia vender ele já nessa partida, mas... Vou dar uma segurada. E olha aí. O empate me dá direito a comprar um pack de 5 mil. Vamos comprar e vamos ver quem é que vem. Provavelmente não vai vir ninguém, como já é o costume. Ai, ai. Vamos lá. E veio o Shiju. E veio o Berg também. E o Dinheiro. E... Viva. Viva. Olha aí. Fora isso, veio também aqui o uniforme do Passos de Ferreira. Vamos botar aqui no lugar do uniforme do Bastia. É isso aí. O uniforme amarelo pra gente. Do jeito que a gente tá. A gente tá amarelando muito. Mas beleza, pessoal. Pro nosso próximo jogo, a gente vai com esse time aqui. Não tem ninguém aí que sobrou do time. A não ser o Sirigo, né? Que sempre tá aí no nosso time. Vamos botar aí. Drogba, Campbell, Dempsey, Jones. O Pérez, o Gesé Rodrigues, o José Henrique, o Marquinhos, o Ogbona e o Conco aqui no time. Vamos lá. Vamos ver se com esse time a gente consegue voltar com as vitórias. Já que nos últimos dois jogos foi derrota, empate. Vamos lá. Vamos voltar à formação antiga. E vamos botar alguns jogadores diferentes aí pra gente conseguir a vitória. E vamos lá enfrentar o Argue Diego. Argue, que significa Argentina, né? E olha o time maço do cara. Puta, meu puto é muito injusto, meu. Neymar, Benzema, carta preta. Não sei qual carta preta que é essa. Bale, Ramos, Rodrigues, Iniesta, Modric, Pepe, Sérgio, Ramos, Jordi Alba, Dani Alves. E no gol, o De Gea. Time fraquíssimo. Fraquíssimo do meu adversário. Vamos lá. Vamos tentar a vitória. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Gol, Caio. Gol, Caio. Gol, Caio. Pelo menos o cara é argentino, né? Ele joga na bomboneira. Tem o símbolo da Argentina, o uniforme da Argentina. Argue, Diego, Argue. É, vai ser difícil esse. Vamos lá. Vamos lá. Ajeitou. Olha o Drogba. Vai, vai. Pra fora, vai. Vai se fuder. Faz o gol. Você tá do lado do gol. Você cabeceou por cima, velho. Vai chupar um canavial de rolo. Que bola. Olha o Dempsey. Olha o Drogba. Ah, pra fora de novo, velho. De novo. É só cabecear reto, cara. Como é que me erra? Não sei. Obrigado pela bola, rapaz. Que passe. Olha o Dempsey. Olha o Dempsey. Pênalti. Penalidade. Não posso perder essa. Não é fuder. Vamos lá. É ele. Didier Drogba. Se preparou. Deu a paradinha. Bateu. Por cima do DGA. E ele abre o sorriso do DGA Drogba pra gostar que tá lá longe. Valeu. O goleiro caiu e ele bateu por cima. Drogba é o nome dele. Tá lá. 1x0. Boa, Jones. Drogba. Vai. Que bolão do Drogba pro Dempsey. A jogada pode ser boa. Vai, Dempsey. Drogba. 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 Isso, Dempsey. Aí sim. Isso aí. Isso aí. Que bolão do Drogba, velho. Que passe do Drogba. E o Dempsey foi lá, ó. Só tirando do DGA. Tirou meio esquisito. Eu fiquei com susto. A hora que ele foi bater com a perna direita. Confesso que eu fiquei com susto. Mas tá valendo. 2x0. Foi corajoso e tomou a decisão certa. Boa, Jones. Nossa senhora. Essa foi boa demais. Vamo lá. Ó o Drogba. Ó o Drogba. Pro campo é o que fez o Dempsey. A esse 3x0. Tá lá. Todas as bolas contando com o pezinho do Drogba, hein. Belo passe do Drogba aqui aberto. E o Campbell. Matou o goleiro nessa, hein. Fingiu que ia bater no canto. Bateu no outro. Tá lá. Boa, Campbell. Boa, Campbell. Tá lá, hein. Tá lá, hein. Mais um. 4x0. Gol covarde. Didi Erogba. E acaba o jogo 4x0. É isso aí, pessoal. O que é isso? A mudança de time deu os novos ares aí pro nosso elenco. Conseguimos meter 4x0, hein. Que bonito. Que alegria. Que beleza. É isso aí, cara. 4x0. Show do Drogba. E é isso aí. Acho que é essa formação realmente que a gente tem que jogar. A outra ali. A gente tava conseguindo alguns jogos bons, mas... Essa 4x2, 3x1 aí realmente acho que é a formação que tá se encaixando aqui pros jogadores que a gente tem. E olha aí o Drogba. 9.62 gols. Uma assistência. Fantástico, senhor Drogba, hein. Fantástico, senhor Drogba. Cê é louco. Mais 3 pontitos. Mas é isso aí, pessoal. É com essa boa vitória que a gente termina o vídeo de hoje aqui. Pelo menos aí voltamos a nos encontrar. Jogamos um futebol bom, bonito e barato. É isso aí. Mas tá valendo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha aqui pra gente dar uma divulgação. E é isso aí, tá, pessoal? Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E até mais. Tchau. 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 Tchau.